Olá amigos, quero falar a todos que não tem uma notícia boa a dar para vocês e mesmo não querendo gravar esse vídeo, eu acabei optando e resolvi postar pois tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas então, espero que vocês vejam até o final pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pinter Filhotes para quem não sabe, somos criadores há mais de 15 anos de cachorro de pequeno porte como Spitz Alemão, Yaza Apso, Poodle, Yorkshire, Shih Tzu e Pinter Zero e sempre somos supervisionados e orientados por veterinários capacitados em cachorro de pequeno porte e como vocês sabem, a nossa cadela Pinter Zero, a Catarina, ela estava para parir e quem cruzou com ela foi o nosso cachorro Pinter Zero, o Tiringa Tisco igual eu mostrei no vídeo anterior e para esse ano, a gestação dela, da Catarina, foi programada diferente da nossa outra cadela Pinter Zero, a Baby onde eu mostrei a vocês a nossa Pinter Zero parindo três filhotes sendo que o parto da Baby foi um sucesso a Catarina é a primeira gestação e é o segundo CIL e sobre qual é o melhor CIL por a cadela para cruzar, isso eu irei explicar em um outro vídeo mais específico quero falar a vocês que a gravidez da nossa Pinter Zero, a Catarina foi supervisionada por um veterinário onde seguimos a dica do veterinário certinho, tudo conforme ele nos passou sobre alimentação, suplementação e alguns outros cuidados essenciais para uma Pinter grávida mas galera, antes de continuarmos, quero pedir a vocês, se você não é inscrito por gentileza se inscrevam, comentem se gostaram do vídeo, se tem alguma sugestão para um próximo vídeo e deixe o like pessoal, por favor deixe o like, não esqueçam de deixar o like pois é extremamente importante e vai ajudar o nosso canal a crescer e a divulgar e gostaria de agradecer imensamente a todos que são inscritos e aos que participam, comentando e de coração galera, obrigado mesmo quem deixa o like pois com 25 mil inscritos, teremos um sorteio conforme falamos nesse vídeo aqui que eu irei deixar o card aqui em cima, para quem não viu que possa ver e pessoal, sem mais delongas, vamos ao que interessa a nossa cadela Pinter Zero, a Catarina, como vocês podem ver começou o seu trabalho de parto, exatos 60 dias de gestação até então tudo dentro do normal pois sabemos que a gestação de uma cadela, ou seja, a gravidez de uma cadela pode ser de 58 a 62 dias e no dia de ontem, ela começou a apresentar alguns sinais que iria parir como não se alimentando procurando um local tranquilo e confortável para parir estava bem inquieta e estava a realização de ninho e tudo indicava que a nossa Pinter ia parir logo em seguida fizemos contato imediatamente com o veterinário para deixar o mesmo em alerta e devido a ocorrer alguma intercorrência em seu parto e assim começamos o trabalho de parto, como vocês estão vendo de nossa Pinter Zero como vocês podem verificar, ela está com bastante contrações e como vocês podem ver aquela parte acima da vagina dela está com uma protusão ou seja, é um volume que tem ali e aquele volume, para quem não sabe é o filhotinho que está vindo e para nível de conhecimento de todos um parto de uma cadela normalmente pode ser de 24 a 48 horas mas os nossos partos dos Pinter normalmente demoram em torno de 12 horas isso depende muito se a cadela é a primeira vez que está parindo ou não e assim, o intervalo de cada filhote quando está nascendo ele tem que ser de 2 horas caso demore mais que isso de imediato vocês tem que acionar o veterinário ou melhor, um conselho que eu dou antes da cadela parir já deixe um veterinário em alerta justamente para não ter intercorrência no parto e foi muitas contrações que a nossa cadela Pinter estava tendo graças a Deus sendo isso um bom sinal e como vocês podem ver começa a sair o filhotinho e pela minha experiência que tem em cachorro de pequeno porte creio que vai ser somente um filhote de Pinter no máximo 2 normalmente Pinter 0 só cria ou vai parir um no máximo 2 filhotes dificilmente 3 filhotes igual foi o parto da nossa cadela baby mas enfim isso é um tema para um próximo vídeo como vocês podem notar o filhote ele está saindo com as patinhas traseiras e o rabinho sendo essa posição não muito boa para um filhote ainda mais sendo a primeira cria da nossa cadela Pinter 0 mas como vocês podem ver essa bolsa que envolve o cachorrinho não estourou pois se estoura e demora para o filhote nascer ou seja para sair a probabilidade do cachorrinho do filhote morrer é enorme mas mesmo assim estando tudo normal a catarina com contrações nós resolvemos fazer contato com o veterinário e fizemos uma videochamada e eu expliquei tudo o que estava acontecendo e mostrei a ele sendo que a dica do veterinário foi não puxa o filhote e vamos aguardar se está tendo contrações e está envolvido na bolsa saindo aos poucos vamos aguardar mais uma hora e meia caso não saia iremos intervir mas enfim continuaram as contrações o filhote continuou saindo aos poucos e estamos aguardando ansiosamente como vocês estão vendo o nascimento do filhote de Pinter 0 sendo assim aguardamos um tempo e logo o filhote veio nascer como vocês estão vendo um machinho a coisa mais linda e todo pretinho como o Tiringa e a catarina mas logo percebi que tinha algo de estranho com ele sendo que o mesmo não estava respirando e de imediato já comecei a massagem cardíaca e tentei aspirar com a boca algo que possa estar obstruindo suas vias aéreas sendo que eu não consegui filmar pois eu estava sozinho e infelizmente eu não consegui salvar o filhote fiquei extremamente triste e chateado com a morte do filhote enfim aguardei mais um tempo para ver se a catarina iria ter mais algum outro filhote ou se teria novas contrações mas era só um filhote mesmo e logo após o parto resolvi ligar para o veterinário em conversa com ele ele mesmo me disse que pode ser alguma má formação que o filhote poderia ter no quadro respiratório e que isso pode acontecer e é normal em cachorro de porte pequeno ou poderia ser também devido a ser a primeira cria dela eu não sei se vocês se recordam mas a primeira gestação da baby da nossa outra pincher zero o cachorrinho faleceu também mas enfim quero informar a vocês que a nossa pincher zero a catarina está super bem graças a Deus e como eu falei no vídeo pensei várias vezes em não postar mas resolvi pois tenho certeza que muitos de nossos inscritos tem dúvidas e curiosidades justamente sobre o parto de uma cachorra de uma cadela como que é sendo assim meus amigos eu espero que com esse vídeo eu possa ajudar a vocês desde já quero agradecer a todos um abraço bem forte e fiquem todos com Deus